Este programa é livre para todos os públicos. O amor que vem do céu derrama, derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu derrama, derrama sobre nós. O amor que vem do céu, o amor que vem do céu, Senhor Jesus Cristo, te adoramos, derrama sobre nós. A paz que vem do céu, a paz que vem do céu derrama sobre nós. A paz que vem do céu, a paz que vem do céu derrama sobre nós. A paz que vem do céu, a paz que vem do céu. Espírito Santo, te adoramos. Jesus, derrama sobre nós o amor que vem do céu, a unção que vem do céu. Derrama, derrama sobre nós a unção que vem do céu. Derrama, derrama sobre nós a unção que vem do céu. Derrama, derrama sobre nós a unção que vem do céu. Que bom começar assim, já pedindo pra você, pra cada um de nós, que o Senhor derrama o amor que vem do céu. A paz que vem do céu, a unção, a unção, o poder do Espírito Santo, que vem do alto, sobre nossas vidas, nossos lares, sobre você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É o amor vencerá chegando aí até você, que nos acompanha de tantos lugares, que nos acompanha do seu trabalho, no seu carro, no radinho, onde quer que você esteja agora, o Senhor te vê e te alcança. Tenha certeza disso. Mande pra nós o seu pedido de oração pras nossas redes sociais. Para o YouTube, você já compartilha o link com alguém e já chama pra rezar, porque vamos juntos pedir a Deus que derrame sobre nós a paz que vem do céu. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, Padre Wilton. Obrigado, Salete. Que bom estarmos aqui nesta manhã para mais uma vez experimentar este amor que vem do céu. De fato, Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações e o amor é a própria unção do Espírito Santo. Por isso, deixa que o Espírito Santo entre neste momento na tua casa, no teu coração, no teu trabalho, na tua vida, sem sombra de dúvida. Ele vai gerar a paz que muitas vezes, diante dos conflitos, você não consegue enxergar. Então, pede a este Espírito que gere hoje, no teu coração, na tua vida, a paz, a paz que vem do céu. Isso mesmo, Sapo, bem-vindo. Maravilha, bom dia, família Canção Nova. É isso aí, daqui a pouco a palavra de Deus chegando até a sua casa aí, beleza? Sapo, nós alcançamos 61%. Sim, sim, não tá muito difícil, viu, Salete, não tá muito difícil. Nos faltam 39%, 4 pontos, alguma coisinha ao dia, né? Então, você faz a sua parte, que nós fazemos a nossa aqui. Inclusive, eu já vou avisar a você que eu vou fazer, já pediram, vou fazer um lançamento do curso de violão mais avançado. E você fazendo a compra, você vai estar ajudando a Canção Nova, tá bom? Logo, logo, essas aulas estarão dispostas aí na internet. Sendo que já tem uma aí no Instagram, no sapo, arroba, Canção Nova. No sapo.cn, no Instagram, sapo.cn. Você adquirindo essas aulas lá, você ainda vai estar ajudando a Canção Nova. Maravilha? É isso aí. Você pode ajudar a Canção Nova também, sendo um sócio. Você já é sócio da Canção Nova? Não. Então, venha. Venha fazer parte dessa companhia de pesca. Você pode entrar no clube.cansaonova.com, ir lá, dar os seus dados, fazer o cadastro. Olha, não se preocupe, porque tem muita gente, não, eu não vou ser sócio, não, senão vou ser cobrada no final do mês. Não, minha gente. Você dá o que você pode, quando você pode. O ideal é que todos sejamos fiéis todos os meses, mas não vai ter esse problema na sua vida, né? Pelo contrário, o projeto da Eme Almas é sempre a solução para a nossa vida, porque leva a Deus, leva a palavra de Deus, o amor de Deus para a sua família através do sistema Canção Nova. Então, venha ser um sócio. Faça hoje parte da nossa família. Também você que já é sócio, que já recebe o boleto bancário, pode ir ao banco, levar o seu boleto e fazer a sua contribuição. Também o seu algo a mais, se você já contribuiu esse mês. Estamos aí na corrida pelos 100%, porque, na verdade, é uma corrida para que Deus chegue aos lares, para que esta obra não pare. Você pode também ajudar fazendo um Pix. Pix.cancionova.com Pix.cancionova.com Aliás, pix.doação.cancionova.com Pix.doação.cancionova.com A beneficiária é a Rádio Canção Nova. Preste bem atenção quando você for contribuir pelo Pix. Tá certo? Nós esperamos por você. Quero fazer um convite especial. No final do mês de maio, teremos o Acampamento Mariano, onde nós vamos rezar com Nossa Senhora. Estarão presentes eu, Sônia Venâncio, Padre Francisco Amaral. Venha, traga a sua caravana. Vamos ter uma noite oracional nesse acampamento. Será um acampamento de muitas graças. De muitos milagres. Tenho certeza, porque onde Nossa Senhora é invocada, muitas graças acontecem. Então, já faça a sua caravana para o último final de semana do mês de maio. De 27 a 29, se eu não me engano. Então, venha, traga a sua família para o Acampamento Mariano. Tá certo? Queremos colocar também para você um lançamento da loja Canção Nova. O livro do Padre Anderson Marçal, Deus quer falar contigo, princípios para uma maior intimidade com Deus. Eu sou fã do Padre Anderson Marçal. Tudo que ele escreve, traz um alimento para a alma, para o coração. E aqui ele fala de muitos assuntos para falar de contemplação, para falar de adoração. Que fala sobre fé e liturgia. E você pode adquirir. Você também acompanha o programa do Padre Anderson Marçal, não é gente de fé? É, é ele mesmo quem escreveu esse livro e você pode adquirir no loja.cancionova.com Vamos colocar as nossas intenções? Vamos. E nós queremos rezar pelas nações da Ucrânia e Rússia que estão em conflito, por nossas situações particulares, pelos que se desesperam em busca de um emprego, pela cura da depressão e ansiedade, pela saúde da família Guedes Machado e Marciano, pela recuperação de José Lucas Silva, pelo nosso país e pela economia nacional. Em agradecimento por todas as bênçãos e graças alcançadas. E eu quero rezar de modo particular pela minha congregação, que no último sábado completou 72 anos de fundação. E rezar pela obra social, onde sou o diretor, estou sendo o diretor. E hoje nós voltamos com muita alegria com as crianças de modo presencial no projeto. Graças a Deus. Então é um momento de render graças mesmo, porque muito tempo afastados, né? Então nós recomeçamos para incutir estes valores, né? Sobretudo valores de integridade, né? De bons cidadãos, né? Isso mesmo, padre. Então vamos rezar pelas nações da Ucrânia e da Rússia que estão em conflito. Vamos rezar pelas situações particulares, a sua situação. Você que sofre e que talvez não esteja sabendo lidar com esse sofrimento. Eu digo para você, vamos sofrer em Deus, como Cristo sofreu, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus. Então nós queremos rezar por você, pelos que se desesperam na busca de um novo emprego. Não se desespere, é assim que a gente canta? Não se desespere, para que desanimar? Ele tudo vê, ele tudo pode. Só basta acreditar e colocar nas mãos dele a sua vida. Pela cura da depressão, da ansiedade, quantos que estão vivendo essa situação, né? É muito difícil você não encontrar alguém que não seja ansioso. Encontrar alguém que não seja ansioso. Então vamos colocar as nossas ansiedades nas mãos de Deus. Deixar que ele traga a paz que vem do céu ao seu coração. Especialmente você que tem crises e não dorme, tem vivido mesmo um calvário em relação à ansiedade. Que a paz que vem do céu alcance seu coração nesse dia. Temos mais intenções, padre? O senhor pode ler aqui? E nós queremos rezar pela saúde da família Guedes, pela recuperação de José Lucas Silva, pelo nosso país. Rezar pela economia do nosso país, em agradecimento por todas as bênçãos e graças alcançadas. E o aniversário de Regina Celi. Está aqui Regina Celi, parabéns, que Deus te abençoe. Parabéns para você, minha irmã. Vamos colocar também César Nascimento, Araci Nascimento, pedindo a recuperação. Coloco também aqueles que estão hospitalizados, que estão nas UTIs. Que pedem orações por entes queridos que estão nas UTIs. Muito pedido de oração assim, que a gente recebe. Pessoas aflitas, orando e pedindo. Então nós colocamos nas mãos de Deus, pedindo a paz que vem do céu para o seu coração, para a sua vida. Você que está assim, angustiado nesse dia. Quero rezar também pelo tratamento do câncer de Mário Fernandes Chamas, lá de Brasília. Colocamos o Senhor e a sua família, que neste momento de calvário, de dor, lhe acompanha. Como o bom samaritano cuidou daquele ferido, à beira da estrada. Lembre-se que Jesus também está cuidando do Senhor, pode ter certeza. Rezamos pela saúde do Monsenhor Jonas, por todos aqueles que estão com tratamento de câncer. Nós rezamos também por todos os pedidos que eu recebi esse final de semana no aprofundamento. Que nós tivemos no auditório com o Márcio Mendes, Diácono Nelsinho, tantos pregadores que tiveram lá. E pessoas que me entregaram pedidos, que eu já coloquei aqui na barquinha de oração. A sua causa, a sua intenção, agradecendo mesmo você que veio para esse aprofundamento. Colocamos também aqueles que chegam pelas redes sociais. Que estão chegando agora, nesse momento, pelas redes sociais. Vamos cantar mais uma vez, Sá? Derrama sobre nós o amor que vem do céu. Derrama sobre nós a unção, derrama sobre nós a unção que vem do céu. A unção que vem do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomara Eclesiástico 17, de 20 a 28. Aos arrependidos, Deus concede o caminho da volta e conforta os que perderam a esperança, destinando-lhes a herança da verdade. Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo. Desvia-te da tua injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus. E permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Quem louvará o Altíssimo no Hades, em vez dos vivos, os que proclamam o louvor de Deus? Não te demores no erro dos ímpios e louva a Deus antes da morte. Do morto, como quem não existe, o louvor cessou. Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas tuas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor. E o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Veja que bonito. Como é grande a misericórdia do Senhor. Isso é fato. A misericórdia de Deus é grande, imensa, infinita. E o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Não é aqueles que estão no pecado, não. Porque tem gente que diz assim, a misericórdia de Deus é grande e eu vou continuar pecando. Porque Deus vai me perdoar, então não tem porquê eu deixar. Porque a misericórdia de Deus é grande e eu não tenho força. A misericórdia de Deus é grande, Ele vai entender o que eu estou passando. Olha, Deus é amor sim. Mas é importante que eu e você, como diz na palavra, reconheça a justiça e os julgamentos de Deus. Quem está no erro, está no erro. O que Deus espera de você e de mim, se nós estivermos no erro? O que diz a palavra? Volta. Volta. Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Porque aí a misericórdia de Deus vai atuar em você. Não é que Deus não queira ter misericórdia com você ou com quem esteja no pecado. Não. Ele quer. Mas é preciso que você se decida firmemente, como diz na palavra de Deus. Se decida firmemente a deixar a iniquidade. De fato, detestar o pecado dentro de você. Detestar. Rejeitar. Não aplaudir. Não compactuar. Não ser conivente. Não alimentar. Mas detestar firmemente a iniquidade. Pois grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Todos aqueles que a Ele voltam, se arrependem. Se você se arrepende do seu pecado, Deus te abraça e faz festa com o seu retorno. Mas se você não deixa o seu pecado, Ele vai ficar esperando a sua conversão. Mas saiba que a sua decisão de permanecer no pecado tem uma consequência. E uma consequência que pode lhe destruir. Porque a origem de toda desordem na minha vida e na sua vida, é o pecado que você não deixa. É o pecado que você cultiva na sua vida de família, na sua vida de casado, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Todo pecado que você deixa crescer e permanecer, gera uma consequência ruim. E às vezes até mesmo doenças físicas, espirituais e emocionais. A raiz de todos os males é decidir-se a viver no pecado. Não tem como você viver com um pé no pecado e um pé no caminho de Deus. Você precisa dizer não. Ainda que você tenha fragilidades e fraquezas como todos nós temos. Ainda que você corra o risco de cair lá na frente. A sua decisão precisa ser deixar o pecado. Deixar a vida velha. Deixar o egoísmo. Deixar a falta de perdão. Deixar uma vida fora da castidade. Deixar. E aí o Espírito Santo vai lhe dizer que você precisa deixar para retornar para Deus. Até porque o pecado está tirando as suas forças de voltar para Deus. O pecado ele vai minando as nossas forças para rezar. Vai minando as nossas forças para amar o outro. Porque quando o seu coração está cheio de mágoa, ódio, rancor, vingança, ressentimento. Não tem como você amar o outro. Ou seja, está afundado no pecado. E se coloca tudo o que é ruim e deixa-se de se experimentar o que é bom. E começa justamente o convite do salmista hoje. Volta a Deus e louva. Como poderemos louvar ao Senhor com um coração cheio de desgraça. Desgraça aqui de fato é aquilo que é ruim. Aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. O salmista em outra passagem vai nos recordar que é preferível estar no limiar da casa do Senhor a hospedar-se numa mansão de pecadores. O que significa que cada um de nós deve reparar as próprias faltas. Reconhecer os próprios limites e voltar ao Senhor. O que significa voltar? Significa que eu não me acomodo no estado de pecado. Significa que eu busco a santidade. São João Paulo II vai dizer que o santo é aquele que não desistiu. E todos nós precisamos ser santos. A santidade não é um privilégio de um ou de outro. A santidade é um convite a todo batizado. A todo cristão. Então significa que cada um de nós precisa voltar ao Senhor. Voltar para escutar a sua voz. Voltar para moldar novamente os nossos corações. Voltar para experimentar a misericórdia do Senhor. Salete dizia que a misericórdia não significa que Deus vai passando a mão. E é verdade. Não. Deus não passa a mão. Ouvimos na liturgia de ontem, por exemplo, Jesus, que por três anos foi aquela figueira buscar figos e não encontrou. Lembremos que o ministério de Jesus, a vida de Jesus, antes de iniciá-lo publicamente, o grande convite foi, convertei-vos e crede no Evangelho. Se dirigiu ao povo de Israel. Se dirige a nós. Quanto tempo mais? Para o povo de Israel, três anos da vida pública de Jesus. Eu, padre, tenho pelo menos consciência de dezoito anos da minha fé. E quanto tempo você tem consciência da sua fé? E o Senhor convida a converter-se. E você insiste em levar em banho de água fria aquilo que precisa ser moldado no coração. Em banho de água morna aquilo que está no coração. Então, endurecendo a presença de Deus, rejeitando a presença de Deus. Então, esse convite, volta ao Senhor e louva, é para hoje, não é para amanhã. Inclusive, o versículo diz isso. Não te demores no erro dos ímpios. Ou seja, daqueles que não creem, que não buscam a Deus, que não estão nem aí para o Evangelho. Não te demores no erro dos ímpios. E louva a Deus antes da morte. Porque, de repente, a morte pode pegar a gente de surpresa e a gente está lá no pecado. E quem estiver no pecado, não verá a face de Deus. É palavra do Senhor. Não é que Deus queira todo mundo, que todo mundo vá para o inferno. Ai, vai para o inferno. Não, é a gente que escolhe mesmo. Quando você não se decide por Deus, quando você não deixa o pecado. Não é Deus que te lança no inferno. Ai, se eu morrer, eu vou. Não. É você que está escolhendo. Não é o Senhor que está te jogando na fogueira. É você mesmo que se lança quando você diz sim à vida velha. Nesse tempo de quaresma, nós somos convidados a fazer esse exame na nossa vida. De perceber onde você está demorando a sair do pecado. Por que você está demorando de deixar esse relacionamento que lhe destrói? Que destrói a sua família. Que destrói seu casamento. Por que você se demora a tomar essa decisão? Por que você está demorando de sair daquele vício? De sair daquela atitude que desagrada a Deus? Ai, vou ficar mais um pouquinho. Que a misericórdia de Deus é grande. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz. A morte pode te pegar de repente. Reconhece a justiça e permanece constante. No estado em que Ele te colocou. E na oração ao Deus Altíssimo. No estado de graça, de pureza, de coração. Que quando somos perdoados, nós ficamos como zerados. Isso. Não é, padre? Eu acho que é por isso que o diabo insiste tanto em ficarmos sujos. Porque ele não gosta de gente purificada. Verdade. Ele não gosta de quem experimenta a graça. Por isso eu dizia. É vida de desgraça mesmo. Porque é vida de pecado. Isso significa que o Senhor conta conosco para mudar. A convenção é exatamente isso. Voltar é não aceitar um estado de desgraça. Onde nos sufoca. E olha, o pecado de fato sufoca. Se você fizer um exame de consciência, vai ver onde estão os males da tua vida. Salete recordava a maldade que está no coração. O ódio. A violência. Tudo isso ocupando o lugar de Deus. Já pensou como Deus vai entrar no seu coração se você não dar espaço? Porque encheu de coisa que não presta. Carregou um monte de entulho e colocou lá. Poderíamos dizer que é necessário uma faxina do coração. Exatamente. O pecado abre a brecha para o demônio. O pecado abre a brecha para o demônio agir nas situações da nossa vida. Por isso precisamos viver na graça. Você precisa. Eu preciso. Porque não sabemos a hora que o Senhor vai nos recolher. E nem sabemos o dia. Porque se nós não formos, nós vamos assistir o retorno, a volta dele. Não sabemos qual dia que ele vai voltar. E se nós não estivermos preparados, ai de nós. Então hoje, esta palavra está nos convidando a confiar na misericórdia e voltar para Deus. Muita gente não volta para Deus. Não sai do pecado. Demora de voltar, porque não confia na misericórdia. Acha até que não tem perdão. Tem perdão, sim. Na casa de Deus tem perdão. No coração de Deus tem perdão. Desde que você se decida. Que você se arrependa. Que você abandone a vida velha. E é muito importante que você faça isso para ser curado. Curado na alma. Curado no coração. Curado para Deus. Curado para amar. Porque o pecado é uma doença. É uma doença. Que nos afasta de Deus. E o Senhor hoje quer, de fato, tocar em sua vida. Porque Ele te ama. E é muito importante que você creia no amor de Deus por você e volte. Que você creia na misericórdia de Deus. O maior que seja o seu pecado. Por mais destruída que esteja a sua vida. Acredite, Deus te ama. E Ele espera pacientemente o seu retorno. Talvez você não tenha que retornar para Deus por coisas muito grandes. Não, às vezes são coisas pequenininhas. É o não falar mal dos outros. Não criticar. Não julgar. Não levantar falso testemunho. Dizer que a pessoa fez uma coisa que ela não fez. É não perseguir. É não mentir. Que o mentiroso fale a verdade. Que o adúltero volte à fidelidade. Que aquele que não perdoa, volte a perdoar. São situações concretas. Porque às vezes a gente fica olhando. Ah, mas eu não roubo. Eu não faço nada disso. Mas gosta de falar mal dos outros. Isso é pecado. Gosta de criticar. De levantar falso testemunho. Isso é pecado gravíssimo. Não é honesto no seu trabalho. É pecado. Gosta de pornografia. Vixe Maria. Esse então. É preciso voltar para Deus. É preciso. Por quê? Porque Ele nos deu a salvação. Porque Ele nos ama. Porque Ele te ama. E só há consolo para as suas angústias nos braços de Deus. Só há remédio para as suas angústias nos braços de Deus. Então vamos pedir nesse momento. Que Ele venha renovar o nosso coração. Vai pedindo, Senhor, renova o meu coração. Renova, Senhor, o meu coração. Eu quero hoje deixar os meus pecados. Eu quero hoje deixar os meus pecados. Eu quero renunciar ao pecado. Eu quero renunciar ao pecado. Para acolher o Seu amor de Pai. Para acolher o Seu amor de Pai. Senhor, eu quero voltar para Ti nesse dia. Senhor, eu quero voltar para Ti nesse dia. Dá-me forças agora. Dá-me forças, Senhor, agora. A força do Teu Espírito Santo. A força do Teu Espírito Santo. Para que eu seja, nesse momento. Para que eu seja, neste momento. Liberto. Liberto. Das amarras do pecado. Das amarras do pecado. Sim, Jesus, liberta-me. Sim, Jesus, liberta-me. Porque se Cristo me libertar. Porque se Cristo me libertar. Verdadeiramente livre eu serei. Verdadeiramente livre eu serei. Senhor, nós queremos orar pela libertação. Daqueles que estão amarrados no pecado. Aqueles que estão dependentes do pecado. Que se demoram a mudar de vida. Porque vivem já o vício do pecado, Senhor. Mas o Senhor veio trazer a salvação para nós. Meu irmão, minha irmã. A salvação para este pecado está em Jesus. A salvação para a sua situação de pecado está em Jesus. Não está em você. Não está na sua boa vontade. O que Ele quer de você é apenas a decisão. Porque Ele não faz nada. Obrigado. Deus não faz você de marionete. Ele quer a liberdade do seu sim. Vai dizendo para Ele. Jesus, eu quero te seguir verdadeiramente. Eu não quero ter uma vida no mais ou menos, não. Eu não quero ser uma pessoa morna. Dividida. Mas eu quero ser inteira para Ti. Vai dizendo isso para Deus. Se até hoje você viveu no mais ou menos, o Senhor quer hoje atrair você para o coração dEle. Para o amor dEle. Para que você viva verdadeiramente em Cristo. Vai cantando assim. Apresente o seu pecado e cante. Se Cristo me libertar verdadeiramente, livre serei. Liberta-me. Liberta-me. Senhor Jesus. Até me esqueci. Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração. Liberta-me. Se Cristo me libertar verdadeiramente, livre serei. Diga isso para Ele. Se Cristo me libertar verdadeiramente, livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga pra Ele. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor me dá uma imagem dEle cortando laços. Laços que estavam apodrecidos. Deus. Mas a pessoa estava agarrada. Mas a pessoa estava agarrada. Aquele laço com alguém. E você sabe que esse relacionamento é um relacionamento apodrecido. Porque trouxe divisão na sua família. O que trouxe o pecado para a sua vida. Você que é casado. Que não consegue ser fiel à sua esposa. Vai pedindo a Jesus agora. Que toque nessa ferida da sua alma. Nesta carência. Nesta tendência. Peça agora que o sangue de Jesus. Venha lavar. Esta área da sua vida. Onde você se mantém amarrado a esse pecado. Peça a Jesus agora. Liberta-me, Senhor. Eu necessito de libertação. Porque vivi muito tempo agarrado. A estes laços apodrecidos. Do pecado. Liberta-me, Senhor. Você que tem mágoas antigas. Apodrecidas. Dentro de você. Vai pedindo a Jesus. Liberta-me, Senhor. Desta pendência. Desta dor. Desta mágoa que me faz permanecer. No pecado do ódio. Do rancor. E você fica desejando o mal para essa pessoa. E o Senhor agora está libertando você. Vai perdoando a esta pessoa. Deixa esse pecado de mágoa, de ódio, de rancor e perdoe. Se você não tem forças, você tem um libertador por você. Quanto mais você se aproxima dele, mais capaz você se torna de perdoar. Quanto mais você abre o coração para o amor de Deus, mais você se torna capaz de amar e perdoar. O segredo é se aproximar dele. É se colocar dependente dele para esse perdão acontecer dentro de você. Porque é Ele quem te dá esta graça. É Ele quem te dá esta força. Que te capacita a perdoar o imperdoável. Talvez essa pessoa te traiu de tal forma que você não consegue esquecer. Nem se libertar da dor. Mas vai nesse momento, tomando posse desta graça. É Jesus cortando essas amarras agora da sua vida. Dê o passo. Tome a decisão de deixar de uma vez por todas esta mágoa, este ódio, este rancor, este desejo de vingança. Não demore mais nesta mágoa, não demore mais nesta dor. E deixe que o libertador, que é Jesus, entre no seu coração agora. Entre na sua vida agora, porque você também não merecia o perdão de Deus, mas Ele quer te perdoar. Ele quer dar a você a graça do perdão, da reconciliação, para que você viva na graça, no amor de Deus. O Senhor está cortando, libertando essas amarras do passado em sua vida. Você que está preso ao passado e não consegue nem olhar para Deus. Nas mágoas do passado, você tem cultivado essas mágoas do passado. Mas o Senhor hoje está cortando. Por esse momento de oração, o Senhor está libertando você. Lhe dando a graça de recomeçar. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, sem vida, aqui dentro Ele me aperta. Não quer saber te amar, nem sabe perdoar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. elo amor... Deus, eu, mas eu... Deus, eu, E... Deus, eu, e eu... Deus, eu, e eu... Deus, eu, e você tem que fazer uma集ção. Obrigado.